Estamos de volta ao Sabatina e agora com o candidato, mais um candidato de Itacoatiara, doutor Marcon de Rodrigues do Partido Democrático Trabalhista. Doutor Marcon de muito obrigada pela sua disponibilidade, vou explicar rapidamente a dinâmica, são 10 minutos para as suas respostas, esses 10 minutos são seus, então enquanto eu e o doutor Davidson estiver fazendo as perguntas, seu tempo vai ser congelado para que o senhor possa ter o melhor aproveitamento. Já vou direto para a minha primeira pergunta, que é sobre transparência pública. A gente sabe que é importantíssimo ter transparência na gestão pública, é algo inclusive muito cobrado pela população, como que a sua gestão garantirá que as informações sobre os gastos e investimentos públicos sejam acessíveis a todos? Bárbara, eu vejo o seguinte, como advogado, há 20 anos, e só em Itacoatiara eu advogo há 17 anos, eu trabalho 17 anos pró-bono, não é à toa que eu cheguei hoje a esse patamar de desafiar a prefeitura de Itacoatiara, porque a gente lida muito com a população, sabe? A população essa que confia no advogado, entendeu? Então, nós como advogados, nós sabemos que é um dos princípios basilares, entendeu? Da lei, do direito administrativo, que é a transparência, então não faz sentido, poxa, se você tem uma empresa particular e essa empresa você tem que prestar um ativo e um passivo, a pública é 10 vezes, é 10 vezes, entendeu, comprometida com, porque você está lidando com errado público, com dinheiro público, então não faz sentido, sabe, você não prestar conta. Inclusive me fizeram até uma pergunta a um portal aí, se porventura eu fosse eleito, se eu iria empregar algum parente, eu digo, está fora de cogitação, sabe? Então o dinheiro público tem que ser tratado com transparência, sabe, na gestão 12, eu não tenho dúvida disso, vai ser tratado com transparência, tudo com transparência, para que eu possa levar, como eu tenho a confiança como advogado, entendeu, esses anos todos em Itacoatiara, pode ter a certeza, se você votar no 12, a transparência é total com o dinheiro público, sabe? Então tudo que se for votado para com a administração pública, entendeu, vai ser prestado conta, entendeu? Então eu me comprometo aqui para com o meu público, como Itacoatiara, como advogado, que nós temos lá de excelência, entendeu, prestar conta de tudo que for gasto. Candidato, vamos falar de turismo, Itacoatiara tem vários festivais, tem o Festival da Canção, tem festividades religiosas, tem festividades na zona rural, mas quais são as suas estratégias, já que está perto do rio, tem a zona rural, para capitalizar, principalmente, atrair turistas internacionais e potencializar o município, tornar ele mais conhecido, hoje Parintins é muito conhecido, é conhecido no mundo todo, mas Itacoatiara tem esse potencial. Sendo prefeito, o que o senhor faria para melhorar essa imagem e atrair turistas para a região? Bem, Itacoatiara tem potencial, mas não é explorado. Vou dar um exemplo, logo na entrada de Itacoatiara, entendeu, da ponte da Poranga, até chegar em Itacoatiara, existe ali um aningal, uma reserva muito bonita, entendeu, voltada, entendeu, para a fauna, para a flora, sabe, e tem como explorar, porque se nós formos analisar lá o início, tem como fazer uma, assim como existe no Pará, aquele salvo engano, o Angar das Garças, se não me falo a memória, tem como fazer ali algo para explorar, entendeu, esse reduto turístico, para que as pessoas, logo na entrada de Itacoatiara, tivessem ali algo para ser explorado. Por exemplo, como nós temos uma madeira, entendeu, pode ser explorado ali, que fizesse curvas, entre tanto de um lado da Poranga, como do outro, né, e daria o nome ali de uma reserva ambiental, para que a pessoa que fosse visitar Itacoatiara, visitasse ali, logo de cara, a ponte da Poranga, juntamente com as reservas naturais, seriam uma forma de angariar recursos para o município e para os fundos públicos. Agora, candidato, é importante também ter segurança pública para tudo isso, né, então, como é que o senhor pretende lidar com o aumento de crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, e garantir a proteção dos bens dos cidadãos? Não entendi a pergunta. Com relação à segurança pública, né, como é que o senhor, quais são as suas estratégias para melhorar e garantir a proteção dos bens das pessoas, dos cidadãos? Bem, a segurança pública de Itacoatiara hoje, sabe, está um caos, sabe, caso eu seja eleito como advogado, né, milito muito no direito criminal, sabe, aqui tem que haver uma união entre a Prefeitura de Itacoatiara, juntamente com o Estado do Amazonas, não tem jeito, porque até aqui na própria sede nós já vivemos, entendeu, esse trauma de segurança pública, tá, então tem que haver essa harmonia aqui entre a Prefeitura com o Estado, juntamente com a bancada, entendeu, aqui do Estado do Amazonas, para que a gente pudesse levar mais qualidade de vida e segurança para o povo de Itacoatiara, porque imagine vocês, se você me perguntar hoje qual é a quantidade de policiais que nós temos em Itacoatiara, é até vergonhoso falar como é que você quer exigir segurança pública se você não tem o quanto de policiais, sabe, então o governo do Estado do Amazonas, daqui eu faço referência ao governador Wilson Lima, sabe, para que possam fazer concursos, né, para que possam mandar para Itacoatiara policiais, tanto civis quanto militares, para que nós possamos de alguma forma, né, a segurança pública ser mais abrangida pela quantidade de criminalidade que já está vindo no município de Itacoatiara. Candidato, é educação, tema sempre muito delicado para gestão pública, Prefeitura responde pela iniciação da vida escolar, mas óbvio que precisa melhorar em muita coisa. Sendo prefeito de Itacoatiara, como é que o senhor pretende garantir que a educação infantil receba a atenção e os recursos adequados? Bem, tem coisas que, infelizmente, né, é muito chato você vir aqui e falar algo impossível, algo que não tem como fazer no município de Itacoatiara, que era o nome Itacoatiara, nós vamos precisar de parceria com o Estado, entendeu, com a federação, para que nós possamos, de alguma forma, levar melhorias para o município de Itacoatiara, vou te dar um exemplo, Itacoatiara, talvez, talvez, se duas creches tiverem funcionando, é muito, sabe, hoje, como é que uma mãe que tem quatro, cinco filhos pode sair para o trabalho, caso, entendeu, ela tenha uma grande quantidade de filhos em casa, não tem como, isso, está entendendo, então tem que haver um incentivo nas creches Itacoatiara, é muito carente de creches, sabe, então, na nossa administração 12, se Deus me permitir, sabe, eu quero aumentar a quantidade de creches, primeiro, mais quatro, cinco creches, porque tem creches, se vocês não sabem, Itacoatiara, que já existe um começo das outras administrações e não foram concluídas, isso me pergunta até hoje, por que um administrador passado começou e você não terminou, então, me comprometo para com Itacoatiara, para com o meu eleitor, para com o meu município, caso eleito, essas creches, eu vou concluir, não vou começar, vou concluir algo para dar uma melhor atenção, para as crianças e as mães também seriam paradas. Agora, candidato, um outro tema também muito importante é a questão do saneamento básico, qual é a sua proposta para integrar tecnologias inovadoras ali no município, no sistema de saneamento básico, para melhorar essa questão do saneamento? Olha, o saneamento básico em Itacoatiara, infelizmente, já é algo crônico, né, por exemplo, vou dar alguns exemplos, no bairro do São Jorge, se der uma chuva aí com meia hora, menos de uma hora, entendeu, a cidade fica toda alagada, sabe, então, é um, é tipo o lixão em Itacoatiara, que já passou outras gestões e até agora a gente vive essa situação, sabe, o saneamento básico não é diferente não, mas eu quero acreditar, não tenho dúvida do que eu vou falar, que existe recursos federais para que um prefeito decente, que ama o seu município, que nem o doutor Marconi com 12, possa nos dirigirmos à Brasília para procurarmos recursos federais para que possamos investir dentro do nosso município, para que nós possamos ter uma melhor qualidade de vida. Candidato, bora falar de emprego e renda, isso é importante, principalmente quando se trata de jovem e também por ser Itacoatiara próximo, não tão próximo, mas são 3 horas, 4 horas de carro, mas muitos itacoatiarenses moram em Manaus e poderiam estar com essa mão de obra a serviço do município. Mas só pretende atrair investimentos, principalmente sim no tecnológico, para manter essa mão de obra qualificada no município e não depender tanto do poder público, que parece ser uma realidade muito forte no interior do Amazonas. Olha, eu vejo o seguinte, que Itacoatiara tem um potencial muito grande que não é explorado. Vou dar algum exemplo aqui para vocês, sobre o plantio de Guaraná. O plantio de Guaraná em Itacoatiara não é explorado. O Guaraná nada mais é do que um cipô, um cipô que dá em qualquer local se nasce o Guaraná. Existe uma tecnologia lá em Itacoatiara que não é explorada. Para cada hectare de Guaraná plantado, um hectare e meia, equivale mais de uma tonelada de Guaraná. Ou seja, na nossa gestão PDT 12, com esse incentivo em Itacoatiara, nós temos um potencial de uma pessoa física em Itacoatiara, que ele tem um plantio de mais de 180 mil pés de Guaraná pronto a explorar. Ou seja, o plantio do Guaraná seria a saída para Itacoatiara, para a economia de Itacoatiara, para a evolução, para o investimento em Itacoatiara. Por exemplo, de cada 100 metros quadrados, você planta na faixa de 625 pés de Guaraná. Cada pés de Guaraná vai valer dois anos para produzir. O que vale é na faixa de 1.800, 2 mil toneladas de Guaraná. Quando você vai ter na faixa de 75, 80 mil reais, para produzir durante um ano por Guaraná. E outra coisa, Itacoatiara tem para mais de 300 comunidades. A prefeitura, isso aí não precisa de muito recurso. A própria prefeitura já tem as mudas para ceder para as pessoas plantarem. Por exemplo, em cada comunidade, se a prefeitura doar 5 hectares, a pessoa vai ter na faixa de 8 vezes 5, 40, na faixa de 7, 7 vezes 6, 42, na faixa de uns 250, 300 mil reais por cada comunidade. Então, isso é uma forma de incentivar os jovens de plantar, entendeu? Então, para mim, Itacoatiara é o agro, o agro, o Guaraná, entendeu? Ou seja, depois de dois anos, nesses dois anos, enquanto isso não acontece, você pode plantar a cebolinha, você pode plantar a cebola, você pode plantar o jirimum. Tudo você pode plantar nesse intervalo de dois anos até o Guaraná produzir. Depois de produzir os dois anos, e o que não falta é Itacoatiara, Ambev, entendeu? E outras empresas estão assim para querer comprar, mas não tem o incentivo. Ou seja, cada um hectare de Guaraná, 100 metros que você planta, para cada família, Itacoatiara hoje é para ser um dos municípios mais bem prósperos dentro do agro. Mas cadê o incentivo? E eu vejo que não precisa de muito recurso para isso em Itacoatiara. Porque se a Prefeitura de Itacoatiara, na administração 12, ceder para os comunitários, esse processo mecânico aqui de abrir tudinho e dar as mudas, seria uma forma alternativa de Itacoatiara crescer financeiramente e produzir. Do meu ponto de vista, seria esse. Candidato, já que o senhor está falando de plantio também, de agro, não tem como a gente não falar dos impactos climáticos. Inclusive, com todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, com as queimadas, com a fumaça, como é que o senhor pretende mitigar todo esse problema com relação aos impactos climáticos, né? E também com relação à situação da população, com toda essa fumaça, a questão da saúde, enfim, acaba englobando um pouco das duas coisas, né? Em seguida, tem 1 minuto e 51, mais ou menos, o senhor já pode me dar nas suas considerações finais. Bem, eu vejo que quando se trata de produção de Guaraná, com pouco tempo, bem curto, que você, depois de dois anos, você começa a produzir o plantio de Guaraná, ou seja, é impressionante, é uma saída muito fácil para qualquer município, entendeu? Mas tem que ter um gestor com responsabilidade para com isso, sabe? De ter uma saída, quando você trata de impacto climático, quando se trata do Guaraná, quando se trata de um cipó, de uma planta da nossa região, eu vejo que não existe impacto climático, ou seja, se você usar, entendeu? 100%, 625 plantas, 625 plantas, você mesmo pode cuidar, é como se fosse uma horta que você tem dentro da sua casa e você pode produzir e todo ano tem um rendimento muito bom. O que está faltando, entendeu? São políticas públicas, o que está faltando é incentivo público do poder público fazer isso, do prefeito fazer isso e não precisa de muitos recursos. Ou seja, o plantio do Guaraná, eu não vou precisar de recursos do Estado, entendeu? Nós temos um plantio, nós temos mais de 180 mil mudas de Itacoatiara para ofertar para os nossos comunitários e para as vicinais de Itacoatiara, seria uma alternativa para Itacoatiara sair disso. Dois anos depois disso, a pessoa vai passar a produzir 30 anos de Guaraná, basta o primeiro ano, depois isso é produção. E o bom, que com a técnica que nós estamos aprimorando, a cada ano que se passar, só vai aumentando. A primeira produção do Guaraná, nessa hectare de 100 por 100, você já vai tirar na faixa de quase duas toneladas de Guaraná. Ou seja, é muita gente para comprar, mas está faltando incentivo para as pessoas. E na administração 12, se Deus quiser, nós vamos dar esse incentivo para o nosso produtor no agro. E aqui eu faço minhas considerações finais, peço para Itacoatiara, as pessoas que nos assistem, que votem no 12, que as melhores propostas estão aqui. Muito obrigado, quero agradecer a vocês por tudo isso que vocês nos estão nos proporcionando. Levar para o nosso povo. Agora acabou o seu tempo, candidato. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Só pode ficar aqui mesmo, tranquilo. Daqui a pouquinho, você que está nos assistindo, vai poder ver as respostas de outro candidato a prefeito do município de Itacoatiara. Tchau.